Certo para a gente crescer muito pessoalmente, não só a nível de curso, mas sim pessoalmente. Fui para Arezzo, em Itália, onde aprendi um pouco sobre a gastronomia deles, a forma de estar e de ser deles, que é totalmente diferente. Aprendi coisas que nunca tinha feito. Aprendemos a viver sem os nossos pais durante o mês, por nossa conta. Deu para conhecer a cultura, onde estive. Fui para Espanha, a Arezzo alla Fronteira, em que é totalmente diferente da Itália. Tenho outros costumes, em que a gastronomia é totalmente diferente. Foi a maior diferença que senti. É uma nova experiência e vamos voar sempre para a nossa vida.